Fala gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava terminando a minha live agora e resolvi gravar um videozinho rápido só pra falar sobre umas coisas aqui que eu acabei vendo, que estão na mídia e eu acho que vai ser interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu tava vendo aqui que o Pedrinho Matador voltou a aparecer na mídia depois de ir no podcast ali do Bruno Fabio, né, podcast Cometa, alguma coisa assim, Planeta Novo, eu sei que é o nome do canal dele. Mas enfim, então eu gostaria de te falar um pouco sobre isso. Vi agora que o Gabriel Monteiro resolveu sentar aqui e trocar uma ideia com o Sargento Camargo, com o filho dele e com o Pedrinho e eu acho que isso só tem a somar mesmo, tá ligado? Eu acho legal, todo papo que gera filosofia, gera vivência, experiências de vida real, tá ligado? Acho interessante pra caramba. Mas o que eu pessoalmente penso sobre o Pedrinho Matador? Eu acho que é, sim, uma vítima da sociedade. E eu sei que muita gente pode dizer, nossa, ué, você tá virando esquerdista agora e que papo é esse, Léo? Como assim, vítima da sociedade? Então, a grande diferença que eu particularmente tenho com a esquerda é porque a esquerda quer passar a mão na cabeça de bandido e não quer que eles paguem pelos crimes que eles cometeram, né? Eu não. Eu quero que pague. Realmente quero que pague. Eu até defendo a pena de... Aqui no Brasil, se fosse possível. Porque eu acho, sim, que bandido, né, o criminoso tem que pagar pelos seus erros. Eu realmente acredito nisso. Porém, eu não sou como esses reacionários ignorantes. Eu acho que a gente, sim, tem que dialogar sobre as coisas. E uma coisa que tem que ser debatida, que tem que ser discutida, é... De onde vem a criminalidade? O cara tá bem de boa na casa dele, igual eu tô aqui, com o meu celular da hora, com o meu computador massa, com a minha casa quentinha, com essa blusa estilosa quentinha. E daí o cara do nada vai pra rua e vai começar a assassinar, bater, matar. Será que é assim mesmo? Ou será que ele vai pra esse caminho por uma necessidade ou uma falta de experiência que não foi passada pra ele? O Pedrinho Matador nunca sentiu afeto na vida dele inteira. Ele viu... Mano, não sei se ele viu exatamente, mas... O pai matou a mãe. E depois o pai dele foi preso com ele e ele matou o pai. Você tem noção da turbulência dessas histórias? Ele salvou um camarada que casou com a irmã caçula dele e matou ela. Tá ligado o ponto que estamos debatendo aqui? Você tá ligado o que esse cara passou pra ele chegar a se tornar quem se tornou? Eu acho que o ser humano não nasce ruim. É o mundo que o corrompe. E eu não tô passando a mão na cabeça, não. Na minha opinião, o Pedrinho Matador realmente tinha que pagar por tudo que fez. Porém, o que acontece então com quem fez ele entrar nesse mundo cruel? Quem fez ele se tornar a pessoa calculista e fria que ele se tornou? Porque a infância desse cara foi horrível, mano. Você tem noção? Infância pobre. Entendeu? Miserável. Onde tudo que ele aprendeu foi a se defender. Foi a ser macho. Foi a ser... Tá ligado? Machão, assim, de... Desses bairros, assim... Nem bairros. Da roça mesmo, sabe? De tirar faca. Por exemplo... Ai, morri minha língua. Por exemplo, o avô dele, que ensinou ele a caçar desde criança. Você tem noção? O ponto que eu tô debatendo aqui é exatamente isso. De onde vem essa tendência maliciosa, essa mentalidade fria e calculista? Eu acredito que muitos dos serial killers... Não serial killers, não. Mas assim que a mídia fala, no mais, muito das pessoas más vêm, sim, de uma história horrível. Eu acho que tem coisas que não justificam, né? Tem coisas que realmente não justificam. Tem bastante vagabundo aí que tem que ser preso e não tem desculpa. Mas o Pedrinho, quando eu vejo ele falando, ele na entrevista, eu observo muita tristeza naquele olhar. Muita solidão e muito... Muito sofrimento no passado dele. Quando ele começa a contar a história dele, tá ligado? Trabalhando na roça desde criança. Sacou? O pai matou a mãe dele. O amigo matou a irmã caçula. Você tem noção do que é viver neste copo, nessa bolha maldita? Você que está me assistindo. Assim como eu, eu acho que quando você fica estressadinho, você já quer chutar tudo, já fica bravo, já comete algum erro de impulso. Você não faz isso? Porque eu faço. Agora, imagine qual que é o impulso, né? Qual que é o surto que um cara desse, um Pedrinho matador, não acaba fazendo perante a vida que ele teve. Perder a mãe, que foi assassinada pelo pai. Porque quem fez o pai matar a mãe dele foi a amante do pai dele. Entendeu? Vô ensinando ele a caçar, trabalhando na roça desde criança. O primo quase deixou ele cego com agressões. No bar, briga sempre desde criança. Que oportunidade que ele teve de se elevar ao máximo do talento dele que ele poderia ter para alguma coisa. Que oportunidade que ele teve de se desenvolver como ser humano. Me diz aí. Qual a chance que ele teve de realmente conhecer o afeto, o amor, a paz? Na minha opinião, sim. O Pedrinho matador é uma vítima da sociedade. E eu acho que, sim, todo assassino, todo criminoso tem que pagar pelo que ele cometeu. Mas, antes de tudo, a gente precisa arrumar os pontos certos nesse país. Que é essa questão do desemprego. Porque da miséria que vem a violência, na minha opinião. Você está em casa, você está com fome. Você não tem nem o que sentir, o que pensar. Você se torna um animal. A gente vê isso em toda a história. Até no Attack on Titan, que eu estou assistindo no anime. Nesse último episódio que eu assisti, falaram sobre a miséria, a fome. Que leva a sociedade a se virar por si própria ali e começar a criminalidade. Então, eu acredito que, não estou passando mão na cabeça de bandido. Eu acredito que bandido tem que pagar pelo erro que cometeu. Mas, antes de julgar o próximo, pensa bem, mano. Se põe no lugar dele, para ver exatamente o que ele passou. Vista o sapato dele. Ande por onde ele andou. E quando você chegar ao erro que ele cometeu, veja se você realmente não iria cometer o mesmo erro. É para refletir, tá ligado? Esses vídeos aqui são totalmente improvisados, mas são feitos para vocês que me assistem refletirem. Eu acho muito importante isso. Porque o que esse cara passou, o sofrimento que ele carrega, a angústia, a frieza, entendeu? De uma vida sem vitória. Onde agora, depois, de velho, que ele está começando a sentir afeto, está começando a ter amigos, está começando a sentir o que é amor, o que é paz. Ele foi batizado na igreja. A igreja, nesse ponto, a gente tem que respeitar, que faz uma revolução, faz um trabalho foda de limpar a alma do cidadão. Mas agora que ele teve essa oportunidade, porque antes, mano, nunca teve. Fora que, digamos que 99% das pessoas que o Pedrinho Matador teoricamente mereciam. Porque eram bandidos, sem vergonha, assim como o pai dele, por fazer o que fez com a mãe dele. Isso daí é uma coisa que, para mim, não é justificável. Entendeu? Então, assim, sei que vocês que me assistem, que são de direita, não gostam de bandido. Mas eu acho que a gente tem que refletir. Quem é o bandido criminoso da origem do problema que estamos falando? Fique com essa reflexão. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.